Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura da profecia de Amós Assim diz o Senhor, Naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora. Deste modo possuirão todos o resto de Edom e das outras nações, que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor, que tudo isso realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão-lhe quefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão, plantarão vinhas e tomarão vinho, cultivarão com mares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor Salmo 84 O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos. Para os que voltam, ao Senhor o seu coração. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a felicidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da Salvação A vida do cristão deve ser marcada pela coerência, trajando uma roupa sem remendos. Isto significa um projeto de vida com uma correta escala de valores, o que não quer dizer impecabilidade. Seremos sempre pecadores, mas não podemos ser incoerentes. Os judeus jejuavam regularmente. Os mais fervorosos o faziam duas vezes por semana. Jesus caracteriza o jejum como sinal de tristeza, portanto, incompatível com sua presença. Ele é o noivo da nova aliança. O jejum, hoje, pode nos ajudar no corpo e na alma. Jejum pode fazer parte da qualidade de vida e ser mediação para a caridade com o próximo. Jejuar supõe a vontade de partilhar com os que precisam. Assim o jejum entrará em nosso projeto de vida, colocando o vinho novo em odres novos. Proposta do dia, jejuar também com os olhos, a língua e os pensamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o joinha em nosso vídeo e compartilhe. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.